Deus amigo, olha com quem, que duplo seu topo, feliz demais da conta, está ao lado desses caras aqui, olha aqui, João Reni, Reni, e esse aqui é nosso amigo, Tostão, o melhor sancuneiro do nosso Brasil, é verdade, Tostão, vamos falar para o pessoal, nossos fãs de todo o Brasil, estaremos lançando amanhã, uma linda canção, João Reni, Reni Tostão, isso, aguarde, aguarde, isso aí, abraço, obrigado!